Bom dia! Tô pronta aqui pra gravar mais um treino pra vocês. E hoje vocês vão acompanhar um pouquinho do meu dia. Vou no supermercado e eu tô tentando comer direito, gente. Eu tenho comido muita besteira. Então eu vou mostrar minha compra de mercado pra vocês verem quando eu tento comer direito. Mais ou menos as coisas que eu como. Vou mostrar as refeições do dia também. Então sejam muito bem-vindos ao meu canal. Não esqueçam de curtir o vídeo e comentem também depois pra eu saber o que vocês acharam. Vou dar uma olhada lá fora pra ver como tá o dia hoje. Tá lindo, gente. Olha esse céu. Não sei se dá pra vocês ouvirem o sino da igreja. Coisa de cidade pequena, né, gente? Sino da igreja, passa um trem aqui perto também. E olha esse sol, que maravilhoso. Essa é a primeira refeição do meu dia e meu pós-treino também. Tem uma banana aqui e duas colheres de pasta de amendoim. Pura, sem nada, sem sabor. A natural mesmo. Mostrar pra vocês a roupa que eu tô usando hoje. Tá bem frio hoje, gente. Eu coloquei uma bota. Eu adoro essa bota que vem aqui pra cima do joelho. Uma legging. Uma blusinha de alcinha bem básica. E um blazer por cima. Eu gosto desses blazers mais compridinhos assim. Gente, eu amo preto, branco e nude. Eu tenho um sério problema com cores. Um dia eu volto aqui e faço um vídeo só falando sobre isso. Pra vocês saberem um pouquinho das minhas neuras. Das minhas manias. Tô indo no supermercado agora. Agora, a hora que eu voltar eu mostro pra vocês tudo que eu comprei. Essa semana eu tô decidida, gente. A comer um pouco mais saudável. Sem neura, né? Como eu já falei pra vocês. Não quero fazer nenhuma dieta específica. Nem restrita. Porque eu já vi que pra mim não funciona. Prefiro tentar comer de tudo um pouco. De um jeito equilibrado. Com bom senso. E devagarzinho a gente chega lá, né? E, gente, lembrei agora, antes de sair, e vou aproveitar pra dar essa dica aqui pra vocês também. Pra mim é muito difícil beber a quantidade de água que a gente deve tomar. Eu acredito que muito pouca gente toma água o quanto deveria. Então, antes de sair, já vou dar essa dica aqui pra vocês. O que eu faço? Cada vez que eu saio eu tomo um copo de água. Com sede ou sem sede. Tá? Então, ó, já tô pegando a minha água aqui antes de sair. Quando eu volto, eu bebo mais um copo de água. Mesmo se eu não tiver com sede. Melhorou minha pele, meu cabelo, depois que eu comecei a fazer isso. Quando eu tô em casa também, eu tento sempre deixar um copo de água perto de mim. Mais uma dica pra vocês não esquecerem de beber água. Isso é tão importante quanto os treinos e quanto comer direito. Então, façam isso. Tentem beber água sempre antes de ir pra algum lugar. E quando vocês voltam, com certeza vocês vão notar melhorar bastante coisa em vocês também. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. De proteína eu comprei ovo. Essa carne moída já é pronta. Eu fui numa pastelaria e pedi pra eles me venderem só a carne. Nessa embalagem tem frango pronto já, filé de frango. Comprei pasta de amendoim, que tem bastante proteína. Sardinha. Queijo. Queijo eu vou tentar não comer muito, mas eu gosto de queijo. Tem bastante proteína. Eu comprei farinha de amendoim pra fazer bolo, tá gente? O amendoim é muito proteico. Tem pouco carboidrato. E aí eu comprei um pouco de creme de leite e leite de coco também. Que eu uso em algumas receitas. Então, às vezes eu misturo com abacate ou em algum bolo. Comprei amendoim também, salgado, pra comer nas horas que eu tiver fome fora de hora. O queijo também dá pra comer fora das refeições principais. Comprei um pouco de salada, que já vem pronta. Comprei essa que já vem com frango e queijo. Super prática essa salada, é uma delícia. Mas dá pra fazer. É só misturar alface, frango grelhado e queijo ralado. Já comprei alguns legumes também prontos. Couve refogada. E comprei aveia também, que eu gosto de comer mingau de aveia. Às vezes eu uso em alguma panqueca ou bolo. De fruta eu comprei banana, caqui, mamão, abacate, morango. Morango eu gosto de fazer geleia. Limão, que eu não vivo sem. Laranja eu gosto bastante também. E de legumes. Aliás, de carboidrato eu comprei abóbora, pra comer junto com as carnes, nas refeições principais. E mandioca, que eu gosto de fazer sopa. Comprei milho e ervilha pra fazer torta salgada. Comprei atum também. Frango desfiado, carne desfiada. Que é pra fazer torta salgada. Pra comer fora das refeições principais. Ou substituir o jantar, por exemplo. Comprei molho pronto de tomate, que eu uso bastante. Essa carne é assa, hein? Eu gosto bastante pra fazer sopa de mandioca, que eu vou fazer amanhã. Comprei queijo branco, pra comer com a geleia de morango que eu vou fazer. Leite de soja sem açúcar. Vou tentar evitar tomar o leite. Coco ralado, que eu uso em algumas receitas doces. Comprei catupiry pra colocar em torta salgada. E alguns temperos já prontos. Já pra usar, pra não precisar picar. Agora eu vou fazer meu almoço. Geralmente eu almoço mais cedo, mas hoje vai ser esse horário. E eu vou começar fazendo um omelete. Primeiro eu vou usar 5 ovos e um pouco de sal só. Na verdade eu vou comer esse omelete com carne moída e molho de tomate. Como se fosse um espaguete. Vocês vão ficar impressionados com a apresentação. Aguardem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Às vezes eu faço esse omelete com 2 colheres de tapioca. Eu uso 5 ovos e 2 colheres de tapioca. Fica tipo uma crepioca, né? Eu acho que o sabor fica melhor, fica com menos gosto de ovo. Mas hoje eu vou usar só os ovos mesmo. Quando eu fizer de novo essa receita, eu faço com a tapioca pra vocês verem. E aí eu vou misturar bem os ovos. Pode ser com garfo mesmo, ou com mixer, como eu tô fazendo aqui. O importante é misturar bem. Agora eu vou untar minha frigideira com um pouco de óleo. Eu tô usando azeite aqui, mas pode ser qualquer óleo. E eu passo o papel pra tirar o excesso, é só pra untar mesmo. Eu vou usar uma concha de feijão pequena como medida. Dá certinho pro tamanho da minha frigideira. E aí eu mexo pra espalhar bem. Aqui tem 6 omeletes. Ficou bem fininho, como vocês puderam ver. A intenção é que ficasse fininho mesmo. Pra misturar bem com o molho depois. E a gente não sentir tanto gosto de ovo. Agora eu vou fazer o molho. Na verdade já tá pronto. Eu vou usar esse de vidro que eu mostrei pra vocês. E a carne, essa carne, gente, eu falei que eu comprei em pastelaria. Qualquer pastelaria acho que vende. Tem uma que eu gosto muito aqui na minha cidade. E eles já estão acostumados a vender a carne pra mim. Eu compro às vezes o pastel também. De vez em quando eu como errado. Mas eu tô tentando voltar a comer mais certinho agora. Então eu pedi pra eles me venderem só a carne. Dá pra fazer em casa também, né? Vocês podem refogar a carne aí do jeito que vocês quiserem. Mas eu acho carne de pastel perfeita. Eu amo. Então já compro assim pronta. E eles vendem quase a preço de custo da carne moída mesmo. Acho que colocaram uns 5 reais em cima pelo trabalho deles terem feito. Então pra mim compensa que aí eu não tenho trabalho de fazer. E aí, gente, a quantidade é no olho. Eu coloco bastante carne mesmo. Mais carne que molho até, ó. Agora eu vou cortar o omelete como se fosse um talharinho. Primeiro eu vou enrolar. E aí a gente corta numa espessura como se fosse de um macarrão talharinho mesmo. E aí é só soltar tudo com a mão mesmo. E tá pronto, gente. Agora é só montar o prato. E pra finalizar eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde por cima. Mas pode ser manjericão ou só cebolinha. O que vocês gostarem. Eu disse pra vocês que a apresentação ficaria maravilhosa. Gente, olha esse prato que lindo. Quem não tem carboidrato é bem leve. Tem muita proteína. Então ajuda no ganho de massa muscular. Não deixa a gente acumular gordura. E quem quiser ganhar mais massa muscular é só aumentar a quantidade e comer mais. Agora são 6 horas da tarde. E eu vou fazer uma geleia de frutas vermelhas. Pra eu comer com queijo branco. Eu ia fazer só com morango, mas eu tinha fruta congelada aqui. Mirtilo, framboesa também. Mas eu geralmente faço só com morango. E estévia. Eu uso pra adoçar, pra não colocar açúcar. E eu coloco tudo inteiro, tá, gente? Inclusive os morangos. Quando eu faço só de morango, eu coloco eles inteiros. E deixo cozinhando até secar bem a água. E eles vão se desfazendo. Até virar uma geleia mesmo. E eu nem vou jantar, gente. Eu vou comer só isso. Porque aquele falso macarrão eu comi duas vezes. Comi bastante. E nem tô com fome, na verdade. Eu vou comer isso. Porque eu tô com medo de ficar com fome mais tarde. Agora eu vou assistir um pouquinho da minha série. Eu tô assistindo Dark, gente. Nossa, muito difícil de entender. Mas mesmo assim eu tô gostando. Eu tô procurando uns vídeos no YouTube pra tentar entender cada episódio. Mas é bem legal. Super recomendo. Bom, gente. Então, por hoje foi isso. Pode parecer que eu comi pouco, mas eu não comi. Porque principalmente a refeição do meio, que foi o ovo com a carne moída. Super satisfaz. E a gente fica muitas horas sem vontade de comer nada. Então, como eu falei, eu comi o queijo só por medo mesmo de sentir fome depois. Mas eu nem tava com fome. Agora eu vou assistir um pedacinho da minha série. Eu tô assistindo Dark agora. Não tô entendendo nada, gente. Ou série difícil de entender. Mas eu tô gostando mesmo assim. E depois eu acho que eu vou editar um vídeo também pra postar amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir. Compartilhem. E comentem também pra eu saber o que vocês acharam, tá? Então, um beijo grande pra vocês. E até amanhã.